Trabalhou na linha de cintura, trabalhou em cima, o polonês tentou cruzar na esquerda, cruzou agora, atingiu a cabeça do Egerton. Direto, de direita, veio o contra-golpe do outro lado, chefe de esquerda, fortíssimo, outro chefe de esquerda colocado pelo Egerton. O polonês tentou evitar aquele alvo fixo, tomou uma esquerda, direita, duas direitas, balançaram os isques, vai cair o polonês. Vai cair. O Egerton polonês joga os golpes na tentativa de surpreender, o inglesa surpreendeu até colocando na direita, mas está tremendo o chão do polonês isque. O Egerton solta golpes sucessivos, cruzados, diretos, um show do Egerton nesse momento. O isque está numa situação complicada, faltando ainda 15 segundos para terminar o terceiro round. Outro esquerda cruzado, entrou na cabeça do isque. Só nas esquivas, só nas esquivas, o Egerton. Travar na linha de cintura, travar no corpo, tremeu, tremeu, o chão do isque mais uma vez. Terminou o terceiro round. Final do terceiro round, servilho. Olha, Hugo, a grande verdade é que o boxeador Egerton, o boxeador do Reino Unido, está dando uma sopa ao boxeador polonês. Eu penso que a troca de golpes para o boxeador polonês não é bom. Você ficar no toma lá, tacá, não é legal. É legal você trocar golpes, mas com consciência. E não me toma lá, tacá, porque senão é complicado. Olha, você...